Música Com certeza, a Secretaria está no contexto de crise e está dando a sua contribuição. Nós já começamos a cobrar gasto pelo passado, com combustível, com melhoração, com material de combustível, enfim, com novos investimentos em materiais de terra dentro. Nós estamos fazendo nosso dever de casa para que a gente possa contribuir com e ver nessa crise que é não só paraibana, mas brasileira e mundial também. E como é que fica a construção da sede? Que o senhor já tinha anunciado, ela ainda vai sair? É com tristeza que a gente vê que os investidores reguaram, estão aguardando os acontecimentos novos. Mas a gente não para, não para de pensar e não para de buscar e de cumprir com esse objetivo. Nós estamos com o plano B, que seria ocupar a atual sede do DL. Nós temos 14 milhões e algo aí aplicado e esse recurso é suficiente para que a gente possa construir um novo plenário e fazer pequenas revolveres que a gente já está lá na atual sede do DL. Ou seja, não pode demorar um pouquinho essa nova sede do DL? Com toda certeza. Vamos ter o tempo suficiente para que a gente possa conseguir um recurso e viabilizar esse sonho, que não é só do deputado, mas dos funcionários também e das pessoas que frequentam esta casa. Vocês que conhecem aqui sabem que aqui não tem a menor condição de continuar funcionando aqui. O prédio está colocando em risco as pessoas, o prédio está com vários problemas, com várias dificuldades. Toda semana tem um acidente novo aqui e a gente está preocupado com a situação e quer realmente já melhorar as condições de trabalho para os funcionários e para os deputados também. O governo vai doar o DL a sede para a sede para a sede? Pode ser. E aqui esse prédio? Qual seria o... Espero que a gente vai controlar algumas secretarias aqui, como o Sede Refinanão, vai ser... Mas teria uma pergunta dentro do governo? Exatamente. Tem algumas coisas que permanecem aqui e outras vozes para a Sede Refinanão. Quando começa a reforma do DL? Quando é que vai ser repassado esse prédio? Olha, é impossível criar algo melhor para o governo para saber quando a gente pode iniciar os trabalhos lá. Até porque lá funciona toda a secretaria, o DL e também a secretaria de João Azevedo também está lá, lá na sede dele. Mas o plenário ainda precisa ser construído, sair do zero. Exatamente. E nós temos o recurso para construir o plenário. Então é só a gente definir o local para a gente começar essa obra, que é uma obra necessária e outra necessidade aqui para casa. Nós precisamos colocar um plenário onde as pessoas possam ver o deputado. Porque o plenário daqui é só quem consegue ver o deputado. São quatro... Os cidadãos que ocupam as quatro primeiras cadeiras, os demais não conseguem ver. Nós precisamos de um plenário melhor para atender as pessoas da comunidade que aqui vêm. Tem um local melhor para a imprensa. Tem um local melhor para a tatuagrafia. Enfim, um ambiente melhor, mais aconchegante, para que a gente possa produzir melhor para a parede e para os paraídeos. Este ano ainda começa essa reforma? Vamos lutar para isso. Vamos lutar para isso, que a gente possa começar nesse ano. Deputado, o senhor falou que vai apresentar a questão do voto aberto também para a eleição da mesa. É isso? Exatamente. O voto secreto vai entrar na resolução, no sentido de que as próximas eleições da mesa sejam voto aberto. Nós devemos entrar, sim, com esse projeto. Porque eu entendo que a instituição voto secreto já ocorreu com o seu papel. Ela foi muito importante. Na época da ditadura. Era um instrumento de proteção ao parlamentar. Hoje não tem mais sentido. O povo quer saber a posição do senhor deputado. Quer saber como se funciona o senhor deputado em qualquer tema. O povo quer transparência. É enxergar, quer ver as ações do senhor deputado. Então, nesse aspecto, o voto aberto é a necessidade atual. E o público da paraíba exige que cada deputado mostre a sua cara, mostre as suas opiniões através de votação.